Olá, pessoal! Eu sou o Dr. Marcelo Werneck e me perguntaram aqui no canal como que usa essas almofadas para hemorróidas e se elas são eficazes. Vamos dar uma olhada? Bem, se você já viu alguns vídeos meus, eu já falei que no pós-operatório de hemorróidas, no caso de cisto pilonidal, da coxigodinia, a gente pode usar essas almofadas para hemorróidas. Mas como que elas funcionam? Eu trouxe aqui hoje uns exemplos de almofadas para vocês verem para a gente entender direitinho como que elas funcionam. Bem, quando a gente opera a região do ânus, no caso de hemorróidas, fissuras, fístulas e etc, ou quando está na crise de hemorróidas, a gente precisa tirar um pouco o peso daquela região. Então o que a gente recomenda? Quem não quer comprar uma almofada, não precisa. No pós-operatório, o ideal é que assente mais de lado, apoiando do lado na região da nádega, evitar de assentar diretamente sobre a região, fica mais deitado, mais em pé. Mas quem quiser comprar uma almofada, isso pode ajudar sim. Trouxe aqui um exemplo de uma almofada. Essa aqui seria uma almofada que tem o furo no meio. Ou seja, a pessoa vai assentar a lateral da pelve que vai apoiar. Com isso, a região que o ânus ficaria não vai ter um apoio. Ela fica sem contato com a região que ela está assentada. E com isso, não tem um apoio, não tem uma dor, não tem um inchaço. Então é uma opção muito boa. Só tem que tomar o seguinte cuidado. Na hora de assentar, é importante que as nádegas não estejam muito afastadas, porque senão, quando a pessoa sentar, vai forçar a região do ânus, abrindo a ferida. Isso pode causar um quadro de dor. Um outro exemplo de almofada que a gente poderia usar seria esse tipo de almofada, aquelas almofadas que vendem em aeroporto, que a pessoa pode usar mesmo depois que passar o período que ela está pós-operada, ou em crise, ou no caso do cóccix, né? Então, nesse caso, o que eu recomendo? Que essa parte aberta fique para trás na cadeira, e a pessoa sente, então, apoiando a frente e a lateral da pelve, tirando o peso da região do cóccix, do sacro e também da região do ânus. Esse tipo de almofada pode ser usado. Qual que é a desvantagem dela? É uma almofada que é muito macia, então ela amassa demais. Existem almofadas apropriadas para proteção do cóccix e da região do ânus. Então, se for comprar, eu recomendo que compre uma almofada apropriada, mas essa aqui pode ser usada de forma improvisada para tirar o peso ali da região. Então, essas almofadas podem ser usadas, ajudam, mas não são necessárias. Normalmente vai ser para dar um conforto para a pessoa durante a recuperação e facilitar que ela fique sentada e faça suas atividades. Muito obrigado por assistir meu vídeo. Te vejo amanhã. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho